Música 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 O piano, em fato, é o palco. Para os compositores clássicos, eles instam o piano para ser atentamente. Quando eles fazem um concerto ou um instrumento de solista, É essencialmente, o maior papel é para escrever para os outros. Por causa do piano, nós nos chamamos de tránsito. Antes, nós nos chamamos de todos. O Instituto da Muzica, não é? Por favor, aqui é Tunes, é a Academia de Melouf. Quando eu estou comendo Melouf, eu estou aqui na chão, eu estou aqui com o Mohamed Saad, com o Abdelhamid Ben Algey. Eu estou aqui com o Bárchê, 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 eu estou aqui com a repétituição, eu escuto o Tachmira, aqui em Bújáfar. Então, nós estamos aqui, e não estamos em um referência imediato do patrimônio. Nós estamos realmente no pensamento. Por que não escrever 24 préludes? 24 parfum, 24 parfum, eu estou aqui com as peças instrumentais, eu não sei se, não, eu estou aqui com 20 anos, eu estou aqui com a experiência, a maioria das escrituras. No tempo, nós estamos aqui com o público, e também nós estamos aqui com o público, nós estamos aqui com o conhecimento, no Brasil, e nós estamos aqui com o desenvolvimento, nós estamos aqui com o coração Federal of the Amém.